As polícias civil e militar apresentaram um balanço sobre as prisões de uma série de roubos ocorridos em Caratinga e região. É o resultado da Operação Castelo de Cartas, investigação que terminou com o indiciamento de 10 pessoas em uma sequência de 7 assaltos. Segundo as investigações, tudo teria tido início com um roubo de uma motocicleta que foi usada nos crimes. E a partir desse roubo, nos dias que se seguiram aí, a Polícia Militar registrou diversos roubos em que os indivíduos estavam utilizando essa motocicleta XRE roubada. Então nós tivemos, no dia 29, só para repetular, o roubo da motocicleta foi no dia 28 do 3. No dia 29, nós tivemos um roubo na Praça Getúlio Vargas, uma loja de celulares, onde os indivíduos utilizando a motocicleta tentaram roubar as vitrines ali da loja. No dia 31, nós tivemos um roubo na Moacete Matos, em uma cafeeira, onde também foi utilizada a XRE roubada. Os indivíduos adentraram nessa cafeeira e tentaram praticar ali um roubo no local. Nos dois locais, câmeras de segurança gravaram toda a ação dos autores. Posteriormente, nós tivemos, no mesmo dia, na verdade, no mesmo dia 31, nós tivemos um roubo na cidade de Santa Rita, onde os mesmos autores, após a fuga do roubo aqui na Moacete Matos, deslocaram até a cidade de Santa Rita, onde cometeram um roubo no posto Papaléguas, na entrada da cidade de Caratinga. Os mesmos autores, a mesma motocicleta e as mesmas vestimentas. Nós tivemos informação também que esses mesmos indivíduos teriam tentado praticar um roubo na MG 329, então um condutor de motocicleta teria sido abordado por esses indivíduos, porém, na data, esse roubo não se consumou. Nós tivemos também um roubo na rua Dona Julica, num posto de combustível, também utilizando a XRE 300, onde imagens também flagraram a ação dos autores, sendo um deles armados, um deles armado. Vale citar também que todas as ações, os autores demonstraram extrema violência durante a execução dos crimes. Então, foram uma série de roubos que aconteceram num curto período de tempo, envolvendo a mesma motocicleta, e a partir dali a gente começou a compartilhar as informações junto com a Polícia Civil, para a identificação desse modo desoperante, com o objetivo de identificar e prender esses indivíduos. e a gente começou a compartilhar as informações